Então vamos lá? Eu sou o João, muito prazer em ter você aqui e nesse rápido vídeo eu vou mostrar pra você como eu criei uma máquina de recrutamento que funciona 24 horas por dia no piloto automático e que me gerou nos últimos 27 dias 89 cadastros e mais de 470 pessoas interessadas no meu negócio de marketing multinível. E o melhor de tudo, eu vou te mostrar como você pode copiar exatamente o que eu fiz e ter os mesmos resultados que eu tenho e começar ainda hoje mesmo a fazer os seus primeiros cadastros, mesmo que você seja o completo iniciante. Mas antes de começar, eu já gostaria de te avisar que tudo que você vai ver neste vídeo eu vou disponibilizar pra você no meu curso Recrutador 24 horas. Eu vou te dar a minha máquina de recrutamento pronta, perfeita, optimizada durante anos de experiência, durante anos de trabalho. Tudo que você precisará fazer é colocar o logo da sua empresa, o seu nome e o seu link de cadastro da sua empresa de marketing multinível. Vamos lá? Estamos logados. Então, algumas informações aqui, por questões de segurança, eu vou precisar ocultar, tudo bem? Até porque esse aqui é um ID que fatura acima dos 5 dígitos mensais, então muitas informações aqui eu vou ter que ocultar por uma questão de segurança. Aqui embaixo está o que eu quero mostrar pra vocês. Reparem na quantidade de cadastros que eu consegui nesses últimos 27 dias. Da última vez que eu contei, eu parei de contar, se eu não me engano, no dia 18, eu tinha 89 cadastros. Vamos ver quantos a gente já tem hoje. Reparem na quantidade de cadastros. Eu vou subir mais um pouquinho depois pra vocês verem os locais que essas pessoas são, ok? Aqui foi onde eu parei, dia 18, eu tinha 89, 90, 91, 92, 93, 94 cadastros. Grande parte dessas pessoas já efetuaram o pagamento, ou vão efetuar ainda, o pagamento do primeiro kit, que é o kit de R$99,00 da RinoD. Pra quem não é da RinoD, o primeiro kit, o kit de negócios, é o material de apoio pro seu trabalho. Todos nós, consultores da RinoD, quando entramos na RinoD, nós adquirimos esse kit. E após adquirir esse kit, a gente já pode ir às franquias e começar a retirar pedidos. Então, algumas pessoas não estão mais aqui, já estão no meu mapa de rede como consultores. Infelizmente, eu não tenho como abrir meu mapa de rede pra vocês. No outro vídeo, eu tentei fazer um teste, mostrando o mapa de rede, só que por questão de segurança, eu tenho que ocultar os dados de outras pessoas, até porque lá eu tenho o ID de outros consultores. Então, eu não pude mostrar e o que eu ocultei não ficou muito bom de se mostrar, porque ficou um pouco bagunçado, digamos assim, ok? Mas isso aqui já é parte dos resultados que eu tenho, da quantidade de cadastros que eu consegui. E eu vou abrir aqui alguns pra vocês verem de onde que são as pessoas. Vamos abrir essa aqui, Simone. A Simone é de Miracema, aqui do estado do Rio de Janeiro. Vamos abrir aqui mais um. Eduardo. O Eduardo é de Pedrinhas, Salinópolis, estado do Pará. Mais um aqui. Vocês podem ver que são pessoas de todos os cantos do Brasil. A Gisele é da cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Vamos pegar mais umas pessoas aqui mais pra cima. Acácio. O Acácio é da cidade de Araurá, no estado do Pará. Quase que não sai. É no estado do Pará. Vou pegar aqui mais um último pra vocês verem aqui. A diversidade de pessoas que nós temos. A quantidade de pessoas que essa ferramenta maravilhosa consegue alcançar. Estados que a gente jamais poderia imaginar em visitar. O que existia pessoas nesses locais interessadas em revender. E essa ferramenta vai lá e traz essas pessoas pra gente. Ok? Aqui nós temos a última pessoa de hoje, que é a Pamela, da cidade de Marília, São Paulo. Então, essas daqui são algumas pessoas que eu já cadastrei. Todas elas já estão em contato com o meu suporte. Eu tenho um setor especializado de suporte. No caso, é uma pessoa que me dá suporte, que me ajuda a falar com todas essas pessoas. Isso aqui é pouca gente pro que vocês vão ver mais pra frente. Das pessoas que estão a ser trabalhadas. Pessoas que vão ser trabalhadas ainda pra poder entrar aqui no cadastro. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora um outro ponto muito importante dessa ferramenta. Obrigado. 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 Obrigado.